A equipe da TV Ativa do Araripe vai conversar hoje com o doutor Sandro Moraes. Ele que é natural da cidade de Oricuri, mas reside na cidade de Araripina desde 1964. E o doutor Sandro Moraes, ele tem múltiplas funções, mas nós iremos destacar hoje uma área específica, que é a área de advogado tributarista. Doutor, de início eu quero saber do senhor o seguinte, foi aprovada agora em dezembro de 2023 a PEC 45 da reforma tributária. Que benefícios, doutor, essa reforma vai trazer para a população? Veja bem, o sistema tributário nacional, ele é muito complexo. Ele tem inúmeros impostos municipais, estaduais e federal. Então, essa PEC, ela veio com o sentido de simplificar o sistema tributário nacional. Doutor Sandro, qual a função, a real função de um advogado tributarista? A função de um advogado tributarista é atuar no direito tributário, que é aquela área do direito, ramo do direito, que trata da legislação pertinente aos tributos, taxas e contribuições que são cobrados pela União, pelos Estados-membros da Federação Brasileira e pelos municípios. O advogado tributarista, ele pode vir a substituir o contador? O advogado tributarista, ele nunca será substituto do contador e do contabilista. Por quê? A função do advogado tributarista é dar uma elaboração de um apoio ao contribuinte, pessoa física e jurídica, ao contribuinte individual e às pessoas jurídicas, às empresas, e a função do contador é auxiliar o advogado tributarista na questão da elaboração dos balanços contábeis, da formatação, da organização da parte contábil das empresas e também organizar e dar apoio aos contribuintes individuais. Então, dessa forma, o advogado tributarista, ele tem um trabalho complementar com o contador, com o contabilista. São áreas que se correlacionam e que se interligam para um objetivo comum, que é o planejamento tributário de uma empresa, de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, no sentido de fazer com que aquela pessoa tenha planejamento tributário, fiscal e financeiro e que tenha condições de estar preparado para se relacionar com o fisco, com o fisco municipal, estadual e federal. Doutor, eu só preciso de um advogado tributarista se eu necessariamente tiver problema com o fisco? De forma alguma. A função do advogado tributarista é uma função preventiva. O advogado tributarista, com relação à pessoa física, ao contribuinte individual e à pessoa jurídica, à empresa, é fazer com que a pessoa esteja preparada para enfrentar os problemas do fisco. É um trabalho de planejamento, é um trabalho preventivo. O advogado tributarista, ele não só atua na questão da defesa, quando a pessoa vai procurar um advogado para se defender administrativamente ou judicialmente. Ele, o advogado tributarista, ele tem uma função do planejamento fiscal, do planejamento tributário, do planejamento financeiro da empresa, de preparar o empresário para estar preparado para se relacionar com as autoridades fiscais do município, do estado e da União. Ou seja, não é apenas quando a pessoa está precisando recorrer administrativamente ou judicialmente, de forma, já quando o problema existe, que você precisa de um advogado tributarista. Você precisa do advogado tributarista, é na prevenção, é no planejamento tributário, no planejamento fiscal e no planejamento financeiro, da empresa e do individual também. Doutor Sandro Moraes, o senhor tem múltiplas funções. Por que, com tantas funções de destaque, o senhor escolheu a área de advogado tributarista? Escolher a área do direito tributário é uma escolha que requer uma paixão pelo conhecimento da área tributária, da legislação tributária, de conhecer toda essa área que é muito dinâmica, que é muito ampla e que faz com que você se interesse pela doutrina, estudar a doutrina, estudar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e estudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Escolher essa área do direito tributário é uma escolha que requer uma vontade, uma vontade intrínseca dentro da alma da pessoa que gosta realmente dessa área, que é uma área altamente especializada e que requer muito estudo, muito conhecimento e bastante dedicação do profissional. Você tem que se especializar, você tem que estudar muito, tem que estar sempre se atualizando com a legislação, que é uma legislação que muda constantemente e que você precisa estar preparado e, é como eu digo a você, entrar na área do direito tributário não é apenas por modismo, mas é por paixão, por gostar da área e por ter vontade de se atualizar e de estar a par. E também uma grande função do advogado tributarista é buscar auxiliar os cidadãos e as empresas na questão da justiça tributária, de você estar preparado para se relacionar com o fisco estadual, o fisco municipal e o fisco federal, os entes federados que cobram tributos, de uma forma que você não seja penalizado com o excesso de tributos e com a carga tributária injusta. O advogado tributarista tem uma função de preparar o cidadão e a empresa para lutar contra a injustiça contributiva e contra as cobranças indevidas do tributo que é feito pela União, pelos estados e pelos municípios. Para finalizar, doutor, a gente quer agradecer, foi muito esclarecedor esses seus esclarecimentos aí para o telespectador da TV Ativa do Araribe. Doutor, caso as pessoas necessitem dos seus trabalhos, como devem proceder? A pessoa para procurar, a pessoa, a pessoa física que queira procurar o meu trabalho como advogado tributarista e a empresa que tem interesse de procurar o meu trabalho como advogado tributarista pode entrar em contato no telefone 87 988 38 2054, certo? Eu estou fazendo um trabalho informativo, não estou fazendo uma venda de trabalho de advogado, é apenas uma informação e pode também entrar pelo meu Instagram e conversar comigo, meu Instagram pode ser procurado através do WhatsApp que é 87 988 38 24 ou pelo 81 99 733 43 64.